Senhores, como estão? É um gosto, é um placer estar aqui. Eu sou Ed Morel Luiz. Vamos atender aqui um pequeno entremez, porque esta classe de la paraxá Vá e Tchanal lhes está gostando a muitos de nossos alunos, tanto do habla espanhola como do português. Isto é muito bonito. Há um secreto maior, bem simples e bem sencillo para usá-lo. Você imagina, e se nos vai acompanhar em todas estas cinco classes da paraxá Vá e Tchanal, e o que se vê na paraxá Ekev, vai ser muito bonito, porque o Sohar vai trabalhar desde as bases mais elementais, mais sencillas que nós temos. Se acuerda que temos niveis de ascensão? Aqui, se acuerda que temos uma escala de subida? Aqui, há vários niveis, tem que subir, se sube em base à acção. Não é somente o pensamento. O que ocorre às vezes? Nós, por nosso pensamento, podemos estar aqui. Nós estamos aqui, somos aquela personita, somos muito bons, estamos entrando em os secretos de Torá, queremos reconhecer as coisas, estamos aqui, é nossa acção. Mira, eu estou com meus piecitos paraditos aqui, pero com meus pensamentos, estou lendo os livros, estou lendo os vídeos, estou buscando na internet, nos queremos conectar com elementos que estão aqui arriba, mas minha acção, que está aqui abaixo, isto, o que vai comandar e mandar tudo é a acção. Minus pensamentos são muito altos, mas minha acção é muito baixa. Então, o Sohar vai trabalhar com esse elemento que todos nós estamos, mira, que é um nível simplesmente baixo, estamos dando os primeiros passos, somos a geração do talão, está vendo aqui, ó, a parte mais baixa do pé que é o talão, isso é chamado, no hebreu, é o nome da próxima parasha, ó, que se chama, mira, a próxima parasha se vai chamar, mira, ela se vai chamar, ekev, isso, ekev, no hebreu, é o talão, mira, somos a geração do ekev, do talão, mas nossos pensamentos querem estar ali arriba, e queremos traer energias e ângeles e muitas coisas, e o Sohar, mira, nesta parasha vai tchanam, está utilizando este segredo bem elemental, yudkei, vabkei, e dentro da segunda regia está alegudale num yudkei, que quer dizer, se estão mesclando duas energias, durante uma verajá eu tenho que mesclar duas energias, mira, a energia espiritual com a energia do mundo físico, eudkei, vabkei com adomai, então se al mesclar isso que ocorre, o pedido que eu faço, baixa, imagina, somos bem sencillos, às vezes não conhecemos, às vezes não sabemos nem do idioma, não sabemos sequer ler a verajá, às vezes em hebreu, mas estamos aqui, nossos pensamentos, às vezes nossos maestros nos hacen a cabeça, e nos colocamos aqui arriba, e queremos os livros, e compramos, e leemos, e não entendemos, não, vamos subir passo a passo, até o dia que nós subindo estes escalões, e leemos aqui, sim, então se nós vamos ter, mira, o pensamento, mira, que bonito, não, o pensamento e a acção em mesmo nível, isso é o que conseguiam os tamas, não vei, os grandes cabalistas, mas eles não conseguiam o que vai lograr esta geração aqui, o del talão, isso de aqui, que é, é talão, e também é o nome da próxima, próxima para já, não? se imagina, vamos ir subindo, tomará seu tempo, nos vamos a cair, nos vamos a levantar, às vezes nos vamos a desconectar, são processos normais, sim, até que nós lleguemos aqui arriba, se imagina, uau, porque toda a humanidade entrará ao processo de correcção, vai ser muito bonito, todo o mundo aliás, então, acção e pensamento no mesmo nível, nós estamos agora aqui, não tem problema, como é que usamos isso na vida prática? mira, às vezes nós não sabemos nem a ser a verajada, não sabemos falar com o eterno, nessas classes da paraxá, vai, o Hanami, o Kev, vai dizer, quando falas com o eterno, tens que sair de dentro de teu coração, uma fórmula cabalística em um sidur, só se eu estou no nível dos tamas que compus eram, nós estamos aqui abaixo, não? então, o Soja diz, abra do fundo do teu coração e fale com o eterno, tens uma necessidade, um pedido, ou estás super feliz porque a comida estava espetacular, recebiste a visita de alguém que há anos que não te veia, agradezca o eterno, diga, eterno, estás usando o nome da eterno, graças, foi uma surpresa que esta pessoa vim, não? ou estás comendo esse eterno, que coisa mais rica, nunca he desfrutado, he tenido um placer comendo isso, quando hablas a palavra eterno, digas Hashem, não? ou o nome é Deus, utiliza isso, sim? estás dizendo, bendito rei do universo, não? ele é eterno, aí tu ves, e dentro da segunda rei tu ves, alev dale num yun juntito, al instante agradece, esta comida está espetacular, quando te despiertas em la manhã e te abres os olhos e não sabes fazer o modo de a mim, agradece, diz eterno, graças, quando dizes eterno, vea novamente, eud dale num yud, é bem simples, não? não é nada complicado, diga eterno, sim? graças, porque me has dado uma oportunidade mais de despertar para seguir fazendo a correcção, durante o dia diga eterno, graças, sim? porque, porque me vas a ajudar a corregir a vasija, mira, estás usando o idioma espanhol, el soja diz que é válido e necessitas isso, e utiliza, eud que, valga que, e dentro desta rei tu colocas, ale, dale, num, simples, todo isto é um processo velado, vão ver que as coisas funcionam de uma forma maravilhosa, vocês nem se vão imaginar, e não só isto, se acuerda que tivemos nossa classe, estamos no mês de Arf, temos visto sobre o judaísmo, o nome era para entrar a la cábala, e eu necessito o judaísmo, o soja vai tratar também do sidur, mas ele vai ter uma forma incrível de fazer, que vocês nem se imaginam, isto de aqui vai haver uma sorpresa na parasha Ikev, então, estamos terminando, se terminou o ayuno do 9 de Arf, pergunta bem simples, por que é que os judíos loram, por a destrucção do beite amigdash, o 9 de Arf, o 17 de Tamuz o tem, agora houve o ayuno do 9 de Arf, por que? por que que os judíos fazem tudo isso, e por que nós queremos entrar no judaísmo, e vamos a ayunar, e vamos a lorar por a destrucção? para estes casos, eu necessito, o que se chama, o Shaara Gilgulim, para entender esse processo, eu necessito, o Gilgulim, chamam as rotações das almas, para entender, sabe por que os judíos loram, estão delante do muro, e há outros anos fazem isso, sabe por que? porque, em as vidas passadas, foram eles, eles que destruíram, eles estão aqui agora, em nosso siglo XXI, para poder venir a arreglar isto aqui adentro, por isso é que estão lorando, por isso é que a generação que destruiu o Beit Amigdash, é a que está aqui, ou seja, do primeiro como do segundo, mira, tiveram oportunidade, o primeiro o destruíram, o dinheiro por segunda vez, o segundo o destruíram, o com o ódio gratuito, estão agora aqui, e continuam lorando, é as mesmas almas, eles têm uma coisa que se chama Red Shimot, são os recuerdos, não? de o que eles fizeram, o mesmo que o profeta Yermiao, ele estava fazendo a reparação de Islomão, do rei Salomão, não? ele era o mesmo rei Salomão, agora, se imagina, Yermiao lorou por o templo, diz que o templo vai ser destruído, ele lamenta, mira, e inclusive Yermiao disse, o Eterno hablou por sua boca, estou enojado, estou irritado, porque desde o dia que se foi inaugurado o Beit Amigdash, só me causam dolores de cabeça, piensam que com sacrifícios, com sangue, com o aceite, tudo isso se arregla, e eu estou harto disso, isso está no profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 11 a 12, então, por que é que os judíos loram nisso? Porque suas almas estão fazendo as reparações, porque eles estavam naquele período, vinham a reparar agora, por isso nosso passo aqui por o judaísmo é só de passo, deixa eles fazer, e sabe qual é o detalhe? Lloram e ayunam, ano tras ano, e entre eles, não se levam bem, então, o que está sendo de proveito? Por isso é que Mashiach vai ter que levar a todos os rabinos a ser teshuva, por que? Porque entre eles não se estão acertando, se imagina, dentro do próprio Estado de Israel que tem, há o israelita, e há o judeu, se criaram duas facções, não se levam, porque por causa disso, estão lorando, vêm a ser aqui, estão as lamentações, estão em Yom Kippur, e o mundo segue igual, não se baixa esta luz, eu quero que tu entendas do que é o que é o 9 de Alfa, não? Sim, se imagina, nós somos de uma geração muito melhor, porque é a última desta circunstância, deste mundo, vamos entrar a outro muito melhor, dentro da Kabbalah, o judaísmo, vai ser só o passo, agora, se alguém quer ser judio, quer ser conversão, não tem problema, pode passar desse sistema cá, tranquilo, mas a longa, vai ter que entrar na Kabbalah, não se esquece, aqui adentro, que dá-se, é difícil entrar na Kabbalah, há secções muito pequenas que se dão, quem tem feito conversão, já sabe, é a Lachot, é a parte literal, é o sistema dentro da sinagoga, de enxajarit, de enxajarit, e a Kabbalah, ela é muito pequena, o que se fala, o que se ensina, não? E a Lachot, eles vão ser os últimos entrar na Kabbalah, nós não queremos ser os últimos, porque o nosso elemento é só o passo, sim, por isso é que eles choram, o 9 de Abel, o 17 de Tamuz, há e aí, não é para isso, se muitos choram, e muitos têm esse problema, é que são as almas que estiveram na destruição do 1º e 2º Beita Amigdash, que vão venir a ser reparações, agora, e não estão logrando a ser, e não só isso, depois do 9 de Abel, isso aqui foi, entre o final do Shabbat e o dia domingo, terminou, próximo ano, o que vão fazer? Vão a llorar, o 9 de Abel, vão a llorar, não, têm que ser a reparação, se não vão construir um 3º Beita Amigdash, para que seja destruído, e depois têm que volver, a lamentar da destruição do 3º Beita Amigdash, não, depois do 9 de Abel, há uma fecha que se chama o 15 do mês de Abel, que é o dia do amor, e essa fecha vai cair neste Shabbat, o início do Shabbat vai coincidir com o 15 de Abel, é o viernes, na puesta do sol, o 24 de este mês, do ano 2021, você vai ter o dia do amor, exatamente, celebrar, porque, porque neste dia, as tribus, se meçlaram, te imaginas, o que não se podia fazer, que só entre eles, se casavam, ocorreu aqui, você pode ver os capítulos 20, 21 do livro dos jueces, isto é o dia do amor, quando há estas mesclas, aqui adentro, tu não vai encontrar as mesclas, não, aqui adentro, se tu haces a conversão, em Adraíla, vai haver uma separação, vai haver, sabe que, é o que é o judio, e o que é o converso, é o que é o Benenoa, tudo isso é normal, aqui adentro, isso é o funcionamento, se tu entras aqui, as coisas vão funcionar assim, se tu pasas a la cábala, é outro mundo, tu puedes abrir teu coração, fazer tu verajá, mirar, em teu idioma nativo, seja português, seja espanhol, seja inglês, o eterno entende todos os idiomas, o 15 do mês de Abel, neste Shabbat, é o dia do amor, se imagina, que se celebra aí, o intercâmbio de os bebês, o alma do judio, se foi a a nação, e o alma das nacionais, entrou dentro dos judios, então, qual é o alma que está fazendo o ayuno, que está chorando por a destruição, do primeiro e segundo beite amigdash, foram as almas, daqueles gentiles que vinham, e destruíram o beite amigdash, e que agora estão dentro de um corpo judio, e não estão logrando fazer a reparação, e as que estão em as nacionais, que temos visto, abdalah é separação, como vai separar, se o 15 do abel, temes que mezclar, senhores, um salão bem grande.